Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meu irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos deixando que Deus conduza a nossa vida por meio da sua palavra. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor nosso Deus. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, vinde nos abençoar, vinde nos iluminar, vinde nos proteger. Nós invocamos teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para pedirmos sobre nós o teu Espírito. Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de discernimento, Espírito de fortaleza, Espírito que nos ensine a fazer a vontade do Pai. Senhor nosso Deus, nós somos teus servos. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito Santo. O que bem são meus irmãos e minhas irmãs é nos colocarmos na presença do Senhor nosso Deus e deixarmos nos sermos conduzidos pelo Senhor em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que nós realizarmos. Muito bem, nós vamos agora se debruçar sobre a palavra. Hoje é o capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Então, nós estamos acompanhando toda aquela situação de Absalão que se voltou contra Davi. Estamos acompanhando Davi que está em fuga, para não ser alcançado por Absalão e suas tropas. E estamos acompanhando Davi que se coloca sobre a proteção de Deus, para que Deus o conduza ou reconduza, ou Deus faça de acordo com sua vontade. Muito interessante que Davi não está aqui invocando o direito de voltar ou não ao trono. O que Davi está invocando é que Deus esteja conduzindo ele. Foi Deus que o levou ao trono e é Deus que, se for da vontade dele, o reconduza ou não ao trono. Muito bem, nós vamos então pegar uma parte aqui que é muito importante para o nosso estudo hoje, desse capítulo 16, que é justamente o versículo 5. Então, no segundo Samuel, capítulo 16, vamos pegar a partir do versículo 5. Quando o rei Davi chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saúr, chamado Semei, que era filho de Gera. Esse homem se aproximou proferindo maldições. Você sabe que uma pessoa que profere maldições é aquela pessoa que solta palavras pesadas, malditas, palavras feias, que é fruto de toda revolta, de todo sentimento negativo que a pessoa possa ter no seu coração. Hoje nós vivemos numa era onde as pessoas ainda proferem muitas maldições. Quando eu me contraponho a alguém, quando a pessoa não gosta do outro, quando a pessoa está magoada, revoltada com o outro, então, da boca dela saem palavras malditas. É só importante lembrar que o mal dito provém do mal, provém do maligno. Então, uma boca bendita não pode proferir maldições. Mas ele se aproximou proferindo maldições, a despeito de toda a tropa e os guerreiros da elite, agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos do rei. E contra todos os servos do rei. Ele andava gritando suas maldições. Vai-te embora, vai-te embora, assassino, vadio. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpartes, e entregou o trono a teu filho Abissalão. És vítima da tua própria maldade, pois és um assassino. Então Abissai, que era filho de Sávia, disse ao rei, Por que esse cão morto continuaria amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu, Não te entrometas, filho de Sávia. Se lhe amaldiçoa, porque o Senhor o mandou maldizer a Davi, Quem poderia dizer-lhe, por que faz isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, Veja-se meu filho que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamin. Deixai-o amaldiçoar, conforme o Senhor lhe disse. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo minha aventura em lugar de maldição, da maldição de hoje. Bom, aqui é apenas uma reconsideração, uma consideração a ser feita. Aquele presságio judaico do pensamento do povo de Israel é esse, que tudo que vem, vem por ordem ou por determinação do Senhor. Então, se ele está amaldizando a Davi, foi porque o Senhor quis, porque o Senhor permitiu, e assim por diante. Óbvio que é uma visão errônea, é uma visão errada, é uma visão incorreta, porque Deus não manda amaldiçoar ninguém, nem manda o mal acondiçoar ninguém. Agora, só que Davi é um homem muito submisso a Deus. Ele quer, na verdade, entender onde é que está a vontade de Deus. onde é que ele vai encontrar novamente a direção de Deus para aquela situação. Então, ele não deixa se levar por nenhum sentimento de vingança. E bonito aqui, porque o servo, que é o filho de Sávia, ele se dói pelo rei, ele quer, então, matar, cortar o pescoço, aquele que está maldizendo o rei. Mas o rei disse, não. Se o meu próprio filho, aquele que saiu das minhas entranhas, voltou-se contra mim, imagina esse outro. Então, Davi quer entender por que que Abissalão, seu filho, se voltou contra ele. Essa que é a verdade que dói no coração de Davi. Mas Davi, o bonito do homem de Deus é que o homem de Deus não se revolta. O homem de Deus procura compreender aonde está a sabedoria de Deus, principalmente diante das negatividades da vida. Muitas vezes as pessoas se voltam contra Deus, culpando Deus, jogando tudo para cima de Deus. Eu acho que Deus, olhando o mundo em que nós estamos, as pessoas culpam Deus por tudo de mal que acontece. Onde é o bem, é o homem que conseguiu. Mas se é o mal, Deus me abandonou, Deus me deixou, porque Deus me permitiu isso. Não. Temos que buscar sabedoria para entender por que estamos vivendo isso e mais, buscar sabedoria para buscar em Deus o meio de nos livrarmos dessas cordas, desses nós que muitas vezes estamos vivendo na vida. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo minha aventura em lugar da maldição de hoje. olha a confiança de Davi no salmo, desculpe, talvez é o autor do salmo, mas aqui, nessa afirmação do versículo 12. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria. Que atitude é essa? Atitude de humildade, submissão, de reconhecimento das suas próprias fraquezas e do reconhecimento da grandeza de Deus. e Davi e seus homens seguiram adiante enquanto Semei caminhava no flanco do monte e o acompanhava, proferindo maldições, ao tirando-lhe pedras, espalhando poeira no ar. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram enfim exaustos às águas onde se refizeram. A gente não se refaz até, deixa eu notar aqui se não tinha marcado, mas é muito importante esse versículo 14. E todo o povo estava com ele e chegaram enfim exaustos às águas onde se refizeram. Nós não podemos parar no caminho diante dos ataques, das perseguições, das maldições. Não. A gente não pode se parar para revidar, para responder. Às vezes a gente olha que nas redes sociais as pessoas estão se atacando, se contracando umas contra as outras. Não. Não pare, não. Só pare para refletir. Eu fiz de errado? Eu vejo meu erro. Mas não pare nunca para revidar. Não pare nunca para provocar a guerra ou ser provocado por aqueles que nos provocam. Estou dizendo nas redes sociais, mas em qualquer lugar da vida é que as pessoas hoje são mais presas a esses caminhos da modernidade. O fato é que o mundo nos provoca. A nossa resposta é se refazer em Deus. Mesmo exausto, cansado, mesmo atribulado, como nós muitas vezes ficamos diante dessas situações todas, o importante é deixar que Deus nos refaça, que Deus nos restaure, porque precisamos continuar seguindo adiante no caminho da vida. Muito bem, deixa eu chamar aqui conosco o nosso querido padre Antônio Xavier. Estamos então nesse capítulo 16 de 2 Samuel. Nós temos o capítulo 15, 16 e 17 que narra essa revolta de Absalão, filho de Davi, contra o próprio rei. No capítulo passado, capítulo 15, nós vimos que Absalão vai atrás de Davi e Davi se coloca em fuga. Nesse capítulo 16, Davi ainda está fugindo e essa sua fuga é marcada por alguns momentos que exigem realmente muita humildade. Davi, que era considerado em Israel como o grande rei, aquele que conquistou, que libertou o povo da ameaça dos filisteus, que os colocou de verdade assim na dignidade de um país, de uma pátria realmente unida, agora, perseguido pelo seu filho, toma a decisão de não combater o próprio filho e o filho vai gostando dessa história imaginando que ele está ganhando pela sua própria força e que não é o pai dele que está recuando, não é Davi que esteja recuando. E o que ocorre agora nesse capítulo 16 é que Davi precisa de muita humildade, né? Quando ele encontra alguém pelo meio do caminho que começa a amaldiçoá-lo, chamá-lo de assassino e aí tantas outras coisas e aqueles que estão com Davi sentem que a coisa mais certa a fazer é se vingar dessa pessoa e Davi naturalmente tomou uma decisão contrária de não fazer nada para aquela pessoa dizendo, bem, se o meu filho está contra mim o que é isso daí? Isso não é nada. Esse detalhe próprio de humildade aqui de Davi é muito interessante porque a humildade ela é essa grande virtude que nos permite lidar com as situações que são adversas, que são difíceis e que estão fora do nosso controle. É por isso que ela termina se chocando com algumas ideias uma autoimagem vaidade coisas assim e que naturalmente essa virtude da humildade nos dá a graça de não precisarmos daquilo para nos sentirmos grandes ou importantes que é o que Davi faz aqui a paz que ele tem vem da sua situação humilde de dizer, bem, para quem já está sofrendo tanto quem já está passando por tantas coisas ser amaldiçoado por esse aí isso não pesa nada e por isso ele não é atingido não é agredido pelo comportamento desse outro porque de verdade já está consolidado dentro dele quem ele é que ele realmente é o rei que ele realmente é a pessoa importante e que aquilo que estão dizendo não tem lá tão grande valor assim mas é interessante que nós percebemos um Davi muito triste nessa fuga e a tristeza de Davi é a decepção com o seu filho não é outra coisa não é nem o fato de ter que fugir mas a decepção com o seu filho onde ele de verdade tomou a decisão de não machucá-lo e agora aceita inclusive essas injúrias é exatamente essa virtude que às vezes se faz necessária porque quando alguém não sabe de verdade lidar com as situações que são adversas termina oferecendo uma resistência grande demais e pode inclusive gerar outros problemas para além daquilo que já tem diante de si Senhor meu Deus volta para mim o teu olhar de pai Senhor meu Deus não me escondais a vossa face porque sem ela eu não vivo Senhor meu Deus diante de todas as conspirações do mal o importante é eu conservar a serenidade o importante Senhor é eu conservar a sobriedade de espírito para ser conduzido por vós para ser restaurado pelo teu amor para ser resgatado pela tua misericórdia não Senhor que eu não responda as provocações do mundo que eu não responda de forma nenhuma Senhor a ira ao ressentimento a mágoa ao rancor pelo contrário que eu me mantenha diante da tua presença para em tudo meu Deus realizar e fazer a tua vontade que a tua bênção Senhor esteja sobre mim que a tua bênção Senhor esteja guardando conduzindo iluminando e direcionando todos os meus passos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre você continue lendo e meditando a palavra da palavra de Deus aí na sua casa reveja este programa e outros programas programas anteriores também nas redes sociais sobretudo estamos lá no Youtube no Canção Nova Play procure lá o programa A Bíblia no meu dia a dia e continue a caminhar conosco porque eu te espero aqui no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia que Deus abençoe você Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play A Bíblia